Quando a saudade aperta lembra do Netanzinho Quando a saudade aperta lembra que a gente já foi amor e exagerado Mas era amor transaz no carro pra saciar um bis Desiste o tempo e procura em cada esquina Em quem passei, fiz, deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol, beija o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Mas era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizei o sabor Já passou pra casser e não nasci para o amor Em cada esquina, em quem passei, te deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol, beija o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Mas era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei E todos os versos que eternizei o sabor Já passou pra casser e o nadanzinho não nasceu pro amor Oh, saudade do Carvalheira na ladeira Alô, Vitinho, alô, Lobinho I love, eu tô voltando, já voltei, tô aqui nessa porta Pixpatch é a melhor do Brasil É o nadanzinho, catou